Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma receitinha rápida, fácil e deliciosa. Hoje eu vou fazer uma broinha de fubá com goiabada, muito gostosa, para comer tomando aquele cafezinho da tarde. Espero que vocês gostem, bora para o vídeo! Vou começar a preparar a massa, que ela é bem fácil, tá gente? Muito rapidinha também. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar, não tá cheiona, tá? Vou adicionar 3 ovos, vou colocar também, gente, 3 colheres de sopa de margarina. Eu estou usando a margarina, mas pode ser o óleo, tá gente? Colocar 1 quarto de xícara de óleo ou manteiga, que dá certo. Agora eu vou misturar bem, até virar um creminho, mexe bastante, ó, já misturei bem. Vou colocar agora 3 xícaras de fubá, fubá de milho, né? Vou colocar também 1 xícara e meia de farinha de trigo. Vou misturar. Aí agora, gente, eu vou dar uma molhadinha com leite, mas é só para finalizar o ponto mesmo da massa, tá? Não vou jogar direto aqui, ó. Separei aqui meia xicrinha, mas eu acho que eu não vou usar tudo, tá? Vou molhando, vou mexendo. Ela vai ficar uma massa mais úmida, mas vai dar para fazer as bolinhas com as mãos. Pessoal, eu não vou colocar erva doce, tá? Porque como eu vou adicionar goiabada, então não vou colocar mais um pouquinho de leite. Mas quem quiser pode pôr, tá gente? Um pouquinho de erva doce, se quiser. Se não quiser também não precisa. Vai ficar bom do mesmo jeito. Esse tempinho friozinho, gente, é muito gostoso. Uma broinha de milho. Misturar. Tem que misturar bem. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa rasa de fermento para bolo. Bem rasa, tá? Não é cheiona. Agora é só misturar mais um pouco. Ó, gente, a massa já tá pronta. Eu vou deixar ela um pouquinho aqui no cantinho descansando. Só enquanto eu vou cortar aqui a goiabada, tá? Para mim poder já fazer as bolinhas. Meu forno já tá quente. Já liguei meu forno para ir esquentando, tá bom? Porque agora o processo é bem rapidinho. Ó, gente, untei essa forma aqui que ela é grande, tá? Com margarina e farinha. Eu vou colocar aqui as bolinhas com espaço. Tem que deixar um espaço. Vou passar um pouquinho de margarina na mão. Vai ajudar a enrolar as bolinhas. Ela não tá aquela massa grudenta, não, tá, gente? Mas fica agarrando um pouquinho só. A margarina vai ajudar a não ficar agarrando, ó. Dá para enrolar tranquilinho, ó. Fazer as bolinhas, tá? Aí eu vou colocar assim. Colocar com espaço. Uma bolinha afastadinha da outra. Se a forma não couber todas as bolinhas que vai dar aqui, gente, é só colocar em outra forma também. Mas tem que deixar o espaço. Aí, pessoal, vai fazendo. Aí depois dá uma lavadinha na mão. Passa mais um pouquinho de margarina. Que aí não vai ficar grudando. Ó, gente. Agora eu vou fazer com toda essa massa. Terminei de fazer as bolinhas. Sobrou três. Eu coloquei na outra forma. Deixei o espaço, ó. Tá vendo? Que elas vão, né? Assar e vai crescer. E aí, agora eu vou adicionar aqui a goiabada, ó. Gente, aqui tem 100 gramas de goiabadas em cubos. E aí eu vou só colocar assim, ó. E dar uma apertadinha. Ó, só vai fazendo assim e vai apertando. Depois que tiver assado, pessoal, a goiabada tiver assim, quadradinha, é só passar uma colherzinha de café, espalhando o doce. Que ele vai tá bem molinho e vai poder deixar ele mais assim, redondinho também, o doce. Depois que já tiver assado, na hora que tirar do forno. Agora eu vou colocar no forno, que já tá lá esquentando, já tem cinco minutos. Vou deixar lá a 200 graus por 30 minutos, tá, gente? 30, 35, vai depender do forno aí de cada um. Gente, acabei de tirar do forno, ó. Tá quente ainda. Vou deixar esfriar aqui, pra mim poder mostrar pra vocês direitinho. E ficou lá, gente, 35 minutos, tá? A 200 graus. Agora é só esperar esfriar. Olha isso, pessoal. Já tá frio. É bom que deixa ficar bem frio, que ele vai dar uma crocância, tá, gente? Vai ficar macio por dentro e crocantezinho por fora, tá bom? Quanto mais frio tiver. Ó, tá prontinho. Agora eu vou provar. Depois, pessoal, pode guardar num pote, num saquinho plástico, pra ele continuar aí fresquinho. Vou pegar um aqui agora pra me provar. Tá um pouquinho morninho, mas eu vou provar assim mesmo. Olha, gente, como é que fica bonito. Fica bonito, ó. Tá bem assadinho, ó. Vou provar. Olha isso, pessoal. Que delícia. Meu cafezinho já tá pronto pra comer. Gente, tá muito bom. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Tá uma delícia, pessoal. Macia, gostosa. A goiabada traz um gostinho gostoso, um docinho pra receita a mais. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de receitinhas rápidas, fáceis, caseiras, se inscreve aqui no meu canal, tá? Porque sempre tem receitinhas bem legais e gostosas aqui pra vocês. Então, é isso, gente. Quem gostou, deixa o like, compartilha bastante, tá? E beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.